olá galera aí de todo brasil e também fora dele é bem vindos ao canal sinemotos aqui é o cleudo dessa vez aqui eu tô com o magnético está toda 150 carburada é ano de 2004 a 2008 são as últimas que é o mesmo da bros também 150 galera esse vídeo eu tava falando porque essa moto ela é ruim para gerar né uma das piores moto que faz um dos piores funcionamento né da parte eletromagnética aqui do volante do estator mas primeiro vou dizer para vocês aqui algo que eu descobri essas motos não é ruim para gerar a 150 elas não é moto ruim para gerar gera muito bom boa mesmo para gerar essa moto todas elas são 150 eu me lembro quando saiu a primeira 150 2004 ela tinha um farol bem branquinho né aqui esse magneto aqui não é esse estator melhor dizendo ele não está toda a magnetron ele não é ruim é uma marca boa ela tava gerando essa essa eu tive que trocar né esse estator e esse magneto apesar desse estator tá bom bom eu rebobino está todo de maneira diferente como postei no vídeo no canal que melhora mesmo assim ela não deu os 14 volts ela teria que passar ela deu 13.50 13 e meio e aí eu fui para o magneto né essa parte aqui troquei esses dois aqui tem algum dia que eu troquei eu resolvi mostrar para vocês aqui uma descoberta aqui tem um lima né e a gente passando aqui você vai sentir oito imã quantidade de bobina aqui a quantidade de imã né você passa aqui você sente a divisão dos imã tem um alguma nessa daqui eu não senti um lima forte ó tem algumas partes que o lima é fraco então galera o que que acontece aí o problema tá e muitos de nós mecânico às vezes vai tirar uma peça dessa e não tem uma ferramenta dessa entendeu a tirar o saca saca volante da 150 ferramenta dessa turma ela custa e uma ferramenta dessas ela custa em média de 35 reais para tirar aí por muitos de nós não ter muitos mecânico a gente bate aqui ó isso é uma coisa aqui que eu não faço mas muitas pessoas ainda faz eu não costumo fazer isso procuro ter a ferramenta se eu não tenho a ferramenta eu tiro de outra maneira nem com marreta de borracha você pode bater aqui porque vou mostrar aqui para vocês porque ó ó tô com outro magneto do mesmo eu tirei aquela capa protetora que pega aqui dentro né e vou estar mostrando para vocês aqui ó são quatro imãs grandes aqui dentro ó quatro imãs grandes sendo que ele tem a divisão aqui no meio aí faz o que é dois oito dois dois quatro dois seis dois oito é sendo que tem uma divisão aqui dentro e quando bate galera o que que acontece ó ele racha ó tá todos rachados aqui tem essa rachadura tem essa outra rachadura aqui ó tem mais duas rachadura aqui ó tá vendo mais duas rachadura aqui ó essa e mais essa lembrando que cima ele ele é um pouco estreito ó ele vem só daqui pra cá essa parte de baixo aqui não é imã essa parte de baixo aqui ela é de plástico material resistente aí ó para ajudar a calçar aqui esses imãs então pessoal lembrando que esses imãs tem polaridade entendeu quando você quebra um imã essa parte aqui ela não vai unir mais com a outra entendeu então aqui ela perde 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 como que diz a gente fala perde a força né perde a força do imã e eu já pesquisei já olhei já fiz um uma estudada aí bem detalhada a respeito de estator de magneto a respeito desses movimentos aí e eu tinha uma moto aí que ela é mais velha do que eu cara a primeira moto que eu tive ela era muito mais velha do que eu e ela gerava cara como tudo original aquelas bobinazinha velha de faísca aquelas bobinas de luz que ele treinar gerava que queimava a lâmpada se não tivesse com um retificador bom então aqui o problema pessoal é é não estraga isso aqui perde a força isso aqui é pessoas que bate na pancada a mesmo seja pancadinha de leve aqui do lado entendeu para poder tirar quando bate racha o imã e aí a pessoa chega na oficina fazer um motor ou fazer qualquer outra coisa quando eu trocar uma corrente de comandos aí tira esse aqui aí a pessoa vai embora beleza passa aí os 10 15 dias bateria começa a estragar aí não sabe nem quem foi que fez isso entendeu alguém tirou de mau jeito ou na na mexendo em motor né deixou cair alguma coisa eu nunca gostei de lavar esses trem quando eu tô fazendo motor pego ele tiro deixa lá no cantinho lá e não mexe porque se levar uma queda ele já racha eu tô com aqui ó esse daqui já tem uma mais lá você que lhe dá não me lembro o nome da da motoca agora mas ela é de uma moto da da sandal 200 cilindrada é esse esse estator esse magneto aqui ele teria quatro imã também né ao ver só que é bem bem forte mesmo é um poderoso só que aquilo tem três aqui é um lugar pra cá segunda e aqui 3 3 então aqui se tornando 12 12 e mas ele pega tanto o estator de 12 bobina com o estator 18, acho que é 18 bobinas, que é o da Tornado e o da Intrulli. Beleza? Então, galera, não permita e não faça esse movimento mais. Se você tirar uma magneto assim, não faça mais isso, porque dá prejuízo no volante do teu cliente. Beleza? E aí, às vezes, você pega problema dos outros, tu não sabe o que é, e é um bagulho desse aí quebrado aí, viu? Quando eu vou tirar, às vezes eu não tenho outro meio, né, eu pego a porca, que pega aqui, né, desenrosco ela, deixo reto com a ponta do eixo, coloco uma espátula por trás, coloco uma borracha, né, na base do motor pra não marcar, e aí dou uma forçadinha e umas leves batidas aqui com o martelo até descolar. Beleza? Então, galera, um abraço aí do Cleo Dei, espero ter ajudado vocês aí com esse vídeo, e até o próximo vídeo.